Oi, gente, tudo bem? Tá tudo escuro aqui. São quatro e meia da manhã e eu estou arrumada, mais ou menos arrumada, gente. Olha isso. Eu vou arrumar. A gente hoje vai pra Caverna do Diabo. Olha o nome. O nome é bem estranho, né? Caverna do Diabo, mas esse é o nome mesmo. E a gente vai fazer um tour por lá. É um passeio que eu sempre quis fazer. O pessoal já tá lá fora esperando. Eu, como sempre, me atrasei. E, gente, vou tentar filmar tudo lá pra vocês. São quatro horas de viagem. Quatro horas de viagem daqui até lá. Eu vou dirigindo. Meu irmão vai voltar dirigindo. Sempre que a gente viaja, assim, eu prefiro ir dirigindo. E aí eu, tipo, volto dormindo. São quatro horas de viagem. Então, tô saindo bem cedo daqui pra chegar bem cedo lá. E eu vou tentar filmar. Não sei como que é lá a questão de celular, filmar, filmar, etc. Vou tentar fazer alguns stories no Instagram. E vou tentar fazer alguns vídeos aqui. Deixa eu ver se o pessoal já tá todo mundo lá fora. Eu sempre sou a última. Todo mundo já saiu? Gente, todo mundo já saiu. Tá esperando só por mim. Galera, a gente parou aqui agora. Nossa, eu já tô toda descabelada, ó. A gente parou aqui agora pra poder tomar um café. Eu nem sei onde a gente tá, gente. Mas a gente andou, acho que faz umas duas horas, mais ou menos, que eu tô dirigindo. Mas ainda tem mais umas duas horas aí pela frente. Karen tá aqui. Dá um oi, Karen. A Malu e o Samuel estão aqui, ó. Oi. Meu pai tá lá na frente. É... Isso aí, gente. Eu vou ir tentando filmar tudo pra vocês. Nota que tá muito lotado esse posto. Tá muito lotado. Eu nem sei que posto que é. Mas, enfim. Eu não tô filmando nada no meio do caminho porque eu que estou de motorista aqui hoje. Mas, na hora que chegar lá, eu vou tentar filmar tudo. Porque, provavelmente, eu não vou parar de novo. Agora que eu vou parar lá. Pobreza. Aqui é grande. Porque eu já vou te fazer uma foto aqui. Não tô nem aqui, gente. Eu vou fazer uma foto aqui. Pode falar o que quiser. Ó, já a Malu já aqui, ó. Tá pronta pra foto. Ninguém vai saber aqui. Gente, aqui é um banheiro, tá? Aqui é um banheiro. Mas, se eu desço, é pra onde eu paro. Quando eu vou viajar, eu quero filmar tudo, gente. Chegamos aqui, ó. Opa. Cheguei. Tô aqui. Tá vazio aqui. O pessoal tá aqui. E é isso aí. Eu vou tentar filmar tudo pra vocês lá dentro. Tô muito ansiosa. Eu já quero tirar uma foto ali, ó. Quero tirar uma foto ali. Gente, eu vou tentar filmar tudo pra vocês, tá? Aqui tem algum parquinho. os banquinhos. E, gente, é muito legal aqui. E a recepção é muito... A do gostei da recepção pessoal. Gente, aqui tem uma história da caverna, que eu não vou ler agora. E eu estou aqui dentro. Aqui. Eu sei lá o que é aqui. Alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é. Aqui tem as profundezas da caverna. Acho que são vários salões que tem lá. Gente, eu quero eu tô ansiosa, certo? Tô nervosa. Nossa, aí a caverna tem 600 mil metros quadrados. Só que só é aberto ao público 600 metros. Eu já tava pensando, nossa, gente, vai andar 600 mil metros quadrados hoje. Ai, gente, que legal. Bom dia. Bom dia. Agora nós estamos aqui aguardando o Guia. Hoje tá vazio o parque. Ainda bem que nós viemos cedo. Ele falou assim... Ele, o Guia, falou assim que começa a encher mesmo depois das 11 horas. O pessoal que é de São Paulo começa a chegar mais ou menos, tipo, 11 horas, meio-dia. É que nós viemos cedo porque eu não sabia, né? Se era muito cheio, se não era. Mas tá mega vazio. Mas o bom é que a gente vai conseguir explorar, tipo, só nós cinco, assim, sabe? Acho que tem duas pessoas lá em cima e nós cinco. Então vai ser, tipo, bem de boa. Dá pra filmar mais, dá pra tirar foto. Estamos aqui aguardando o Guia. Tá um tempo gostoso porque não tá tão calor. Mas também não tá frio e não tá chovendo. Lá dentro eu vou tentar filmar tudo pra vocês, gente. Agora estamos indo, gente, na entrada da caverna. Aqui é o nosso monitor. Dá um oi pro YouTube. Os colegas do YouTube. É Geraldo, né? Geraldo. Ele que vai tirar nossas fotos lá dentro. Mentira, mentira. Gente, pagando bem, né? Pode tirar o quanto é só que você quiser. Gente, ali, acho que é lá pra baixo, ó. A entrada da caverna. Ainda bem que a gente tá um tempo gostoso. Tá com uns 300 metros a entrada da caverna. 300 metros. Daqui lá, 300 metros? Quanto é 300 metros? 300 metros. Ah, menos de um quilômetro, então. Gente, é ali embaixo, ó. Olha que bonito que é aqui. Gente, que lindo. Olha aqui, que coisa mais bonita. Ó, tudo isso aqui. Gente, que lindo. Você viu? O que a natureza nos proporciona. Olha. Lindo, bora lá. Gente, estamos entrando aqui agora. Olha que lindo que é. Gente, eu vou acabar escorregando, porque eu vou acabar caindo. Olha que perfeito. Nossa. Ai, tá chegando. Olha lá. Meu. Tô nervosa. Tô nervosa. Caiu quando? Gente, olha isso. Que perfeito. A Karen tá aqui, ó. Cadê ela? Aqui. Ela tá morrendo de medo. Ela tá morrendo de medo. Gente, olha aqui. Que perfeito. Sério. Nunca falou nenhuma pedra, não. Não, acho que nunca desmoronou, né? Nenhuma pedra. Gente, olha. Meu, super recomendo. Eu nem entrei, mas aqui já falo. Já vem. Não entrei, mas já vem. Vou pegar minha lanterninha aqui agora, né? Pra fazer uma média. Gente, olha isso. Já fez uma vez que escorrega lá pra baixo? Meu, pra onde que dá, será, essas águas? Ai, que top. Pi, nossa. Tem coragem, Samuel? Samuel? Tem coragem, Malu? Do quê? De ir lá. Eu tenho medo de ficar aí escorregado. Não vai querer me machucar toda. Gente, aqui é a entrada. Oi. Não. Tô falando sozinho. Gente, olha isso. Acho que dá pra ver no vídeo. Perfeito. Estamos bem na entrada da caverna. Bem aqui. E agora a gente vai começar a descer. Bora lá? Malu, não vai sair. Nossa, meu. É muito top aqui dentro. Gente, meu irmão. Meu irmão, é tudo molhado. Acabou de pular ali. Gente, aqui é super geladinho. Acho que a temperatura deve ser mais uns 3 graus aqui na hora que a gente começou a descer. Ah, aquela água lá de fora vem pra cá, ó. O pessoal tá descendo ali. A Malu tá aqui. Dá oi, Malu. Oi. Tudo bom? O monitor tá ali embaixo. E a gente já tá aqui dentro mais ou menos por volta de uma hora e meia. Eu tô aqui dentro já, gente. Eu mostrei pra vocês. A gente tá lá descendo. Aqui é bem escuro. Não dá pra ver meu rosto. O pessoal tá descendo lá. Ainda. A gente vai andar bem devagar, porque aqui no grupo tem uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de locomoção. E pra mim, é bom, porque pelo menos eu tenho tempo pra conseguir fazer meus vídeos, minha gravação. Se meu celular não cair aqui, ó. Gente, tá muito escuro aqui. Sério. Mas é perfeito. É perfeito. Sério. Tentar fazer umas fotos aqui legais, mas tá bem escuro. Eu vou ir filmando assim, ó. Fica melhor. A entrada da caverna é lá embaixo. Bem lá embaixo, gente. Agora aqui, nós estamos aqui. Gente, isso aqui cai. Meu Deus, se cai, vai morrer todo mundo. Olha isso aqui. Nossa, dá pra descer ali. Mas acho que não pode. Você teria o coragem de entrar na água? Não. Não, mas se pudesse. Não. Eu não, não. Eu ia ser levada. Deve ser bem gelada, né? Nossa, galera, olha isso aqui. É muito louco aqui. Sério. Eu vou ir filmando pra vocês de frente. Pode descer lá sim, gente. Eu tô achando que não. Tô descendo aqui com todo o cuidado do mundo, porque eu já levei vários escorregões aqui. Ah! O Nile vai amar. Gente, olha o rio. Deixa eu segurar bem meu celular aqui, que eu sou bem atrapalhada. Ó, o rio que veio de lá cima, bem na entrada. Lembra que eu filmei pra vocês? Eles fazem aqui. Será que é muito fundo? Não. Perfeito. Gente, lá embaixo, eu não vou conseguir filmar pra vocês, vou tentar ligar a lanterna. Lá embaixo, ó, tem um outro passeio que você paga R$ 80,00 e você anda R$ 800,00 abaixo. Tipo, chama a garganta do diabo. Ó, o monitor tá clareando pra vocês. Só que esse passeio tem que ser agendado e ele custa R$ 80,00. Aí você vem daqui, ó. Você passa pela água, por debaixo da ponte e você vai lá pra baixo. Eu não sabia que tinha, mas acho que a próxima vez que eu vier pra cá, eu vou fazer esse passeio. Agora eu vou subir aqui. Meu, tô morrendo de medo de derrubar meu celular. Sério. Agora eu vou subir aqui. Estão subindo. Gente, eu quero ir lá na garganta do diabo. Se usar a imaginação, tem mais um elefante sentado. Ah, é aqui, ó. Nossa, é verdade. Nossa, que legal. Cabeça de babuíno. Uau. Cadê o rosto do diabo que tem aqui? Tá pra frente ainda. Ó, já quero pegar o rosto dele. Lá no final. Ah, é no final. O pessoal tá vindo lá embaixo. Gente, olha isso. É sério, é só estando aqui pra saber. Deixa eu passar pra cá e tirar foto. Sério, é só estando aqui pra saber. É tipo, inscritível. É perfeito. Não sei como foi construído. Vou procurar saber. Mas é perfeito, gente. Sério, tipo, dá vontade de filmar tudo aqui pra vocês. Olha isso. Olha isso. O pessoal tá assim, tipo, impressionado. Eu tô indo um pouquinho mais na frente pra conseguir fazer uma filmagem. Tem o pessoal ali embaixo, ó. Que eles têm que vir bem devagarzinho. A mulher anda com dificuldade. É legal que qualquer pessoa, independente da idade ou até cadeirante, consegue fazer o passeio. Já andamos tudo isso, gente. Já não consigo mais nem enxergar. Já nem enxergo mais o começo do passeio. Ficou lá embaixo. E eu já tô aqui, ó. Cansada. Bem mole, né? Gente, ó. Lá não vai dar pra ver no vídeo. Ai, que medo do meu celular cair. Mas lá tem um puta de um buraco. Eu falando palavrão no vídeo, desculpa. Mas lá tem um baita de um buraco. Não vai dar pra ver. Vamos terminar de subir, né? Tem muita coisa aqui pra subir, né? Tô aqui com a minha lanterna. Então, eu quero saber a história da caverna. Quero saber. Olha o tanto que já andamos. Ela veio com o pessoal, mas ela vai ficar aí. Acho que ela não tá aguentando subir. Meu, se essas pedras aqui caem, gente. Olha isso aqui. Gente, mano, isso aqui despeca. Eu tô com um negócio assim que parece que eu tô fechado. Gente, vocês olham aqui as coisas. Dá uma baita de uma impressão que tem várias imagens aqui. É que pela câmera realmente não vai dar pra ver. Só que dá a impressão de que tem algumas imagens. Tô tentando pegar meu celular. Se cair aqui já era. Eu fico sem celular. Eu tô segurando aqui porque Deus me livre. Já pensou perder meu celular? Não consigo nem filmar pra vocês o resto. Olha, meu, é um buraco. Serião. É que não dá pra ver. Deixa eu ver se a lanterna do monitor... Só a lanterna clara aí, lá embaixo? Ah, a lanterna dele é mais clara, ó. Tentar mostrar aqui no vídeo pra vocês. Gente, olha isso. É um baita de um buraco que tem lá embaixo. O rio passa lá embaixo, ó. Ah, e o rio passa lá embaixo. O outro passeio chamado Garganta do Diabo tá passando lá embaixo. Ah, tá vendo onde tá a luzinha verde do monitor? Aquele passeio que eu falei pra vocês logo no início do vídeo, vocês fazem lá, ó. Eu qualquer dia quero ir lá. Quero ir. Acho que eu vou ficar com medo, mas eu vou. Gente, tem uma torre aqui. Opa, celular. Tem uma torre aqui, ó. Ela tá meio tombadinha. O monitor tá falando que ela era encostada lá naquela parede. E há muitos anos atrás, ela se locomoveu. Ela foi descendo, descendo e só não caiu. Porque ela encostou ali, ó. Aí ela foi batizada como torre de pisa. Pisa, né? Torre de pisa. Ou seja, tem a possibilidade da caverna cair. O que aconteceu isso de uma vez? Brincadeira, não tem, gente. Aqui é super seguro. Não morreu ninguém aqui até agora, graças a Deus. Nem vai acontecer. O passeio é seguro. Brincadeira da parte. É, sempre tem um. Sempre tem um. Parece que é de mentira. Galera, aqui, ó. Aquela pedra ali, ó. Só pra vocês terem uma noção, ela não é 100% encostada, tá vendo? Gente, eu tô com medo. Mentira, eu não tô com medo, não. Só que... Deus é livre. A Karen tá ali em cima, ela tá morrendo de medo. E a foto do celular dela tá ficando bem legal. Então vocês correm lá no Instagram, que eu vou postar tudo lá no Instagram. Tô chegando aqui perto, ó. Dessa torre de pisa. Ó, ela... Gente, ela tombou até aqui. Isso aqui é impossível não ter caído. Ó, ela tá tombadinha, tá vendo? Eu vou pôr a mão, porque eu sou dessas. Se eu não encostar a mão, eu não vou sossegar. Deixa eu pôr a mão pra ver. Quer que eu segure a câmera, né? Eu quero. Fica bem pra lá. Vou colocar uma luz ali pra mostrar a minha mãe. Para de balançar. Ali, ó. Aquela pedra ali, Mané, ela é muito forte pra aguentar esse tamanho de pedra. Verdade. Eu vou pesquisar a história. Vamos começar o final da coisa ou vai ter que voltar por aqui? Acho que vai ter que voltar por aqui. Meu Deus do céu. Gente, eu vou pesquisar a história pra falar pra vocês aqui no vídeo, tá? Vou subir lá. Vou subir. Não aperta. Não aperta. Tô subindo. Gente, tem muitas escadas aqui. Só que eles falaram que já trouxeram cadeirantes aqui. Aí vem quatro monitores pra conseguir carregar. Mas... Vambora, vambora. Gente, olha isso. Pena que tá escuro. Ah, tipo Harry Potter. Nossa, aqui tá muito melecado. Ó. É melecado ou é molhado? Não tá nem molhado. Gente, não é. Dá a impressão que é melecado, mas não é. Isso aqui foi montado. Acho que não é legal. Eu também tô achando. Gente, só que... É aquele negócio que... Pera aí. Todo mundo aqui vendo isso é barro. É água. Tá todo mundo passando a mão aqui. Dá uma lanchinha. Eu também não. 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 Gente, mas pra montar uma caverna dessa é meio impossível, né? Ai, é água. É água. É água. Ai. O vídeo deve ficar tudo escuro, mas, gente, não tem muito o que fazer. O pessoal tá tentando desvendar se aquilo ali é água ou o que que é. Então, pessoal, nós temos aqui mais de seis quilômetros de caverna. De seis quilômetros, é o 600 metros que nós vamos visitar. É o que é o preparado público. O rimão, escadaria e a iluminação. E o restante só pesquisa. Toda a rocha que é calcária em cima dessa rocha é a mata atlântica. As formações geral da caverna, elas são das normas periotêmicas. Elas são divididas da parte. As pontas que vêm do teto, elas chamam estalactite. A que sobe no chão estalagmite. Elas crescem. Quando alimentar uma outra, ela vai ser chamada de coluna. Só que o crescimento é muito lento. Doze a vinte anos, pra crescer um centímetro quadrado. As formações aqui dentro são baseadas em 450, 600 milhões de anos. Essas formações foram formadas através de frio de água. Pessoal, tá tudo aqui, ó. Ai, mano, tá muito escuro. Não dá pra ver nada. Não, já tem mais lá pra baixo. Ainda vai levar em mais lugares. Ai, gente, não dá pra ver. É muita pena que não dá pra ver, sério. É, infelizmente. É, tem que ver, tem que ver. Queria muito mostrar aqui pra vocês, gente. Mas tá muito escuro. Tô com uma lanterna aqui, ó. Mas tá muito escuro. Olha, cara. E aqui, ó. Nossa, é um... Eu não sei quantos graus tá aqui dentro, mas tá muito gostoso. Tá bem geladinho, mas não frio, sabe? Tá muito gostoso. Vamos embora, bora. Nem sei quanto tempo faz que a gente tá aqui. Mas vamos lá. Você tem que espalhar água na sua cara. Espalhar água na sua cara? Tá tudo. Nossa, aqui é bem escuro. Não... Hum, eu acho que no vídeo não vai dar pra ver nada. Mas vou filmando, né? Vou filmando, gente. Só pra antes, né? A gente tá subindo aqui. Estamos subindo aqui. Nossa, aqui é mega escuro. Mega escuro. Tipo muito. Quer ver? Vou apagar a lanterna, não vai dar pra ver nada. Ó. Nossa! Não sei que parte da caverna é, só sei que que... Gente, não dá pra ver. Absolutamente nada. É mega escuro. O que que tem aí embaixo? Nossa, pra onde que vai? A gente vai passar por aí, não? Simo. Vamos? Vocês daram uma olhada aí no escuro como é que é. É legal a experiência. É muito escuro. Você acaba a energia... Pra lá, gente. Não vai? Simo daqui a pouco. Tem ali um sapo lá, ó. Parece um sapo. É verdade. Vamos ver. Ali, irmão. Parece um sapo ou é um sapo facilizado? Parece um sapo, né? Deixa eu ligar a luz aqui. Ah, que lindo. Ó, me senti... Pessoal, legal. Seu menor acente o único rimão. Tá legal. Vocês viram que tava mega escuro? É porque a espuna acabou de acender a luz. Se... Verdade. Se aqui, tipo, acabar a energia... Gente, é tipo, é 100% escuro. 100% escuro. É que aqui tem uma iluminação, né? Foi feita. Ele apagou a luz, como vocês puderam ver no vídeo. É mega escuro. Aí agora ele acendeu. Gente, é muito perfeito. Sério, tipo, é inexplicável, assim. Tipo, a maravilha que é. Vou descer aqui. Deixa eu tentar segurar meu celular pra eu filmar lá embaixo. Ó, parece ser infinita essa montanha. Segurou o sapo? Segurou? Filmei. Ali tem tipo um sapinho. Ele é de pedra? É uma pedra? Pedra, é uma pedra. Ali, ó, uma pedra. Parece um sapo, gente. Meu, tipo, é... Essa cabana é infinita. Ela tem mais... Eu falei no começo do vídeo pra vocês que ela tem mais de 6 mil quilômetros. Acho que quilômetros é isso. Acho que é isso. Só que a gente, ó, sai esclarei 600 metros. Karen tá aqui fazendo a pesquisa pra gente. O celular dela é maravilhoso. O pessoal vai desconfiar o meu celular. Sério? Muito bom. E eu estou aqui filmando. Essa é uma barra incrível, gente. A gente vai fazer isso incrível. Tô pedindo pro jornalista, né? Ah, é onde? Quero ver. Chegamos aqui no final dessa parte da caverna. E aqui... Onde que tem a cara dele? Nossa, pior que tem mesmo. Gente, vou tentar filmar aqui, ó. Nossa. Chama a caverna do diabo por causa dessa... Desse rosto aqui, ó. Que medo, credo. Imagina eu ficar sozinha à noite. Dá pra ver ali? Ó. Deixa eu tentar filmar lá pra vocês. Olha. Aí dá pra fazer uma foto. Dá. Ah, vamos fazer? Bom, agora... Dá pra ver aí no celular? A gente vai tentar ver qual a temperatura. Ah, não tem sinal. Esquece, não dá pra ver. A gente queria saber qual é a temperatura daqui. Ah, não. Deve estar uns 18 graus aqui. Estamos voltando. Adeus, caverna. Estamos voltando. Ai. Gente, eu mostrei, né? Pra vocês lá. A cara, a cara, a cara. Ali, ó. Gente, lá pra baixo, amores da minha vida. Lá embaixo é onde dá pra fazer o passeio chamado Garganta do Diabo. Custa 80 reais. É, você explora tudo isso aí. Ah, tá. Ainda dei uma arranhada no Samuel. Eu teria coragem. Tem coragem, Samuel? Eu acho que eu teria coragem. Não de água. Eu não sei. Eu teria coragem porque eu gosto de, sabe, tipo... Meu, ali parece que é um monte de gente sentada. Olha, eu peço uma pessoa sentada ali, ó. Bem gordinha. Ali, ó. Em cima. Ai, tô vendo, tô vendo. Um abraçom. Cadê? A caverna parece que tem um monte de figura. De imagem. Agora nós estamos voltando. Ah, eu sei que tá um pouquinho escuro o vídeo. Não tem problema. A caverna é escura, como vocês puderam ver. Na hora que ele apagou a luz, não dá pra ver absolutamente nada. É que tem uma iluminação que foi feita. Mas o que vale é a intenção. Recomendo. Ali, uma japonesa. Ali, uma japonesa. Ali, ó. É crespo ou é blusa? Uma japonesa ali. E aqui é um rei, ó. Um rei. Sobe mais um pouquinho. Aí, ó a carinha do rei ali. Toru. Ah, é verdade. Nossa. Aqui é minha caverna. Cadê Jesus? Me mostra. Ah, Jesus ali, ó. Filma ali, Samuel. Ali tem um ET. Um ET. Tá olhando. Tem um monte de... Um Buda. Gente, tem um monte de figura que parece... Tem um monte de pedra que parece figura. Na hora que a gente tá voltando. Cansa? Cansa. Acho que faz mais ou menos uma hora que a gente tá aqui dentro. Mas, sério. Vale a pena. Venham conhecer. Venham conhecer. Tô subindo aqui. Pessoal, tá subindo aqui. Já tem gente esperando pra descer. E finalizamos aqui nosso passeio. Acho que nós somos um dos primeiros grupos. Porque agora lá embaixo tá lotado de gente. Tem mais de 30 pessoas lá embaixo. Ainda bem... Ó, recomendo. Quando você for em vir, vem cedo. Cedo não tá cheio. Agora já tá lotado. Aqui, gente. A luz do dia. Ah, encontramos a luz do dia. O pessoal tá subindo lá. O pessoal tá subindo ali. E... Chegamos ao final do nosso passeio. Mas aqui no parque ainda tem algumas coisas que dá pra fazer. A gente vai fazer uma trilha ainda. Ali tem uma lagoa natural, mas eu não sabia que tinha. E eu tô de calçadinho de tênis. Gente, é isso. Olha que perfeito. Vou mostrar uma foto aqui. Ai... Chegamos ao final. Ai... Gente, cansei. Cansa um pouquinho, hein? Cansa um pouquinho. Mas é muito perfeito. Muito perfeito. Sério. Venham conhecer. Ai, gente. A caverna ficou lá atrás, ó. Ali é a entradinha dela. Meu, maravilhoso o passeio. O vídeo vai ficar um pouquinho escuro, ok? Porém, eu vou deixar mesmo assim. Que é pra vocês terem uma ideia da sensação. Que é estar aqui dentro. Olha lá, gente. Tentei filmar. Tentei dar zoom, mas não consegui. Malu tá ali tirando foto. E agora... Nós iremos fazer... Ah, deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês. Oi. Peraí que a Malu tá aqui tirando foto. Salta. Não! Vamos! Agora eu vou ver se o pessoal vai... Se o pessoal vai querer fazer a trilha. Aqui, ó... Ai, peraí que tá... Meu Deus... Meu caminho é... Aqui, ó... Tá vendo aquele... Riozinho aí, ó? Ele é o que dá lá... Pra dentro da caverna. Como vocês puderam... Ver. Ai, gente... Cansa. Parece que é de noite, de noite ou de dia. Tá do mesmo jeito? Dá pra fazer uma festa lá. Aqui, gente... Estamos indo pra uma trilha. Ainda é aqui no parque. Lá no final tem uma lagoa natural. E eu não sabia que tinha. É uma piscina natural, né? E eu não sabia que tinha. Vou fazer uma alcurona. Tipo, vou entrar com a roupa que eu tô. Não, não quero falar pro vídeo. Já coloquei você. Gente, então... Quando vocês forem vir aqui... Tragam roupa. Pra vocês nadarem. Eu não sabia, né, Malu? Não. Tá todo mundo assim, ó. Tênis. Mó pleno. Não, eu só... Tá menos pleno aqui, gente. Olha isso. Olha isso aí. Pois é. Não sabia. A Ju falou que nem a Malu podia vir. Não sabia. Olha, a Malu tá com tênis preto de barro. Não, Manny, ainda tá vando. Gente, o meu tênis é branquinho e tá limpo. Olha isso aqui. Vamos sujar? Põe o seu. Você limpou no banheiro. Você limpou no banheiro? Olha isso, gente. O tênis branquinho. Não fez porco. Bando de porco. Não sabe andar no mato. Não, querida. É que se você não andou direito, né? Por onde a gente andou. A gente explorou. Você não explorou, não. Eu explorei e tô com o tênis branco. Porque eu sei andar. Meu, tipo, é no meio do mato. É literalmente no meio do mato. E nós ouvimos um monte de barulho. No mato, a gente ficou com medo de ser cobra. Mas não era cobra. Era macaco. Ai, eu acho que eu cheguei. Nossa, eu já morei em um lugar assim. Cheirinho de mato. É maravilhoso. Cheguei, gente. Cadê? Ah, que lindo. Olha. Nossa. Que legal. Olha. Uau. Deixa eu passar aí. Vou mostrar. Pessoal no vídeo. Espera aí. Nossa. Que lindo. Gente, que delícia. Nossa. Perfeito. Até entraria. Mas eu tô de tênis. Que pasta. Nossa, gente. Que perfeito. Se eu soubesse que daria pra tomar banho aqui, ó. Teria vindo de shortinho. Já fiz uma trança aqui. Tava muito calor. Não gosto do meu cabelo preso, mas... Cansei. A gente foi lá na trilha. Aquela água maravilhosa. Geladinha. E eu não pude entrar porque eu tô vestida assim, ó. Pelo amor. É uma pena. Mas a próxima vez eu venho pra entrar na água. Agora, vou ver se o pessoal vai querer ir embora. Tem uma outra trilha aqui, mas eu não vou querer fazer. Que é essa trilha aqui, ó. Trilha mirante do governante. Ai, rimou, rimou. Eu não vou fazer essa trilha. São duas horas e meia de trilha. É muita coisa. Ainda tô com a Malu. Então, sem condições. Gente, estamos indo embora. Agora é meio-dia. A gente chegou super cedo aqui. Então, a gente vai chegar em casa mais ou menos umas quatro horas da tarde. Cansei. Deu pra cansar. Só que assim, ó. Recomendações. Quando vocês forem vir pra cá, vem cedo. Agora tá muito cheio. Tá muito cheio. A hora que nós chegamos aqui, tinha pouco carro. Tinha pouca gente. Deu pra fazer bastantes fotos. Deu pra aproveitar a caverna. Tem que ter um monte de gente. Agora, assim, os grupos que estão entrando na caverna. São grupos muito grandes. E tem muita gente aqui. Então, eu recomendo, assim, vocês chegarem aqui cedo. O parque abre oito horas. No total dá 32 reais. A entrada é super barato, né? E vale muito a pena. Vale muito a pena. De verdade. Tipo, eu andei quatro horas pra chegar até aqui. Cheguei aqui, era umas oito e meia da manhã. Meio-dia, tô indo embora. Mas vale muito a pena. Ah, e aqui o estacionamento é gratuito. E tem restaurante. Então, sério. Ai, gente, eu amei. Amei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem. Se inscrevam no canal. Corre lá no Instagram pra poder ver as fotos, gente. E beijo. Obrigada por terem acompanhado até o final. Tchau. Dá tchau, Malu. Tchau.